É possível adicionar condições de acesso aos tópicos, recursos e atividades, nomeadamente o nível da data, da nota, grupo ou agrupamento, perfil do utilizador ou até mesmo conjugar condições. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Imagine que pretende disponibilizar um recurso apenas a um grupo de estudantes. Não nos podemos esquecer que as opções de grupo e agrupamento só irão surgir no caso do CTR grupos, como é o caso desta que já foi previamente configurada. Primeiramente devemos clicar no canto superior direito em modo edição. Depois vamos clicar no caso do recurso, vamos clicar no recurso e de seguida no menu configurações. Vamos escolher a opção condições de acesso e vamos adicionar a condição grupo. Vamos escolher qual é o grupo que pretendemos dar acesso e não nos podemos esquecer de ocultar a visibilidade para os estudantes que não cumprem esta condição. No final devemos fazer guardar alterações e voltar à unidade curricular. Assim, só os estudantes que pertencem ao grupo do caso A poderão visualizar este recurso. Vamos fazer o mesmo para um teste, mas no caso do teste, vamos dar um exemplo. Imaginem que vocês querem disponibilizar um teste apenas para um estudante. Então, vamos clicar sobre o teste. De seguida, vamos aqui ao menu e selecionamos a opção configurações. Vamos ao separador condições de acesso e nas condições de acesso vamos escolher a opção perfil do utilizador. Vamos escolher, por exemplo, o endereço de e-mail e vamos colocar o endereço de e-mail do nosso estudante. No final, fazemos guardar alterações e voltar, portanto, mais uma vez, não nos podemos esquecer de ocultar a visibilidade para os estudantes que não cumprem esta condição e depois guardar alterações e voltar à unidade curricular. Por fim, vamos dar um exemplo também muito comum, que é atribuir uma data a um tópico. Para isso, com o modo edição ativo, vamos clicar em editar, editar tópico. Depois, vamos ao separador das condições de acesso, adicionamos condição e aqui vamos colocar, então, a condição da data e devemos definir a partir de quando é que pretendemos que este tópico esteja visível e, no final, fazemos guardar alterações. 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 E, no final, fazemos guardar alterações.